A meia-volante está em Pato Branco com a família. Viaja sábado para São Paulo. Enquanto isso, a gente conta como veio o convite para jogar no Clube Paulista. Estava jogando no Havaí Kinderman, em Santa Catarina, em Jaraguá. Quando é que foi essa contratação? Quando que o São Paulo te chamou para jogar? Dia 6 do 6 de 2024. Foi quando a gente foi para São Paulo jogar contra o São Paulo, no Brasileiro Sub-20. E logo depois da partida eles vieram falar comigo. E você? Fiquei muito feliz, né? Eu nem acreditava. E agora como que será? Você viaja no sábado? Como vai ser daqui para frente? É, depois passou um mês, eu tive que fazer todas umas papeladas e eu viajei para lá dia 4 do 7 de julho. Aí eu fiquei lá três meses agora e agora eu voltei que a gente está de folga e eu volto de novo sábado. E joga lá no Sub-17? Isso. Os treinos começaram nos campos e quadras de Pato Branco. Há 8 anos, 7 anos. Comecei a treinar aqui, aí depois fui com os meninos no campo, fui para Chapecó, Havaí e agora estou lá, graças a Deus. E o trabalho continua sendo puxado, né? É, o esforço, a dedicação e é isso. Para a família é um orgulho. É quem acompanha de perto a dedicação da atleta, que é considerada uma promessa no futebol brasileiro. É uma luta que ela vem trilhando desde os 7 anos de idade, né? 7 para 8 anos. Então a gente sabe o que ela passou e ela é muito merecedora, que é muita vontade que ela tem, né? Saiu de casa com 12 anos de idade, é uma criança, uma menina, é mais difícil ainda que se fosse masculino, né? Então a gente sabe que ela, na verdade, não sabe nem o que ela passou, né? A gente sabe meio que ela escondeu muito porque o sonho dela era ser jogadora, então ela trilhou para estar onde ela está lá, muito merecedora. A gente tem muito orgulhoso, né? Os pais estão nas nuvens, né? E que presenteão o dia do seu aniversário ser chamado para o São Paulo. É verdade, foi um presente de aniversário, né? Melhor, né? Não seria possível, né? E ela, assim, está realizando o sonho dela e se Deus quiser a fissuramento, ela vai estar na seleção brasileira também. O que desejar para ela agora? Eu desejo a ela que ela merece o sucesso que tem e que nós amamos muito ela e sempre vamos estar apoiando ela e onde ela for nós vamos estar com ela. O São Paulo Futebol Clube Feminino pode esperar uma atleta determinada, almejando grandes conquistas, sonhando alto com as futuras possibilidades. Camille vai de pato branco com grande expectativa. São as melhores possíveis, eu quero poder agarrar essa oportunidade da melhor forma possível e dar uma melhor e ser muito feliz com essa camisa. É a meia-volante lá que vai brilhar no São Paulo. É, se Deus quiser. O meu foco é o São Paulo e seleção. É isso. Só isso. O pessoal pode esperar o melhor de ti no futebol. É, eu também espero, eu tenho uma expectativa muito alta. Eu me cobro muito e eu espero conseguir só para frente daqui em diante. E a família como recebeu essa notícia? Ficaram muito felizes também. Por alguma coincidência do destino, o dia que eles me chamaram foi o dia do aniversário do meu pai, então foi algo muito importante para mim, por poder realizar esse sonho meu, mas também é um sonho dele, que ele sempre me apoiou, desde cedo, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. Então foi muito gratificante. Vai, ficou louco. Obrigado.